E aí, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, Denise. Carol, o que a gente vai aprender aí no seu painel? Bom, Denise, a gente não pode esquecer que a Genial Investimentos é a casa do trader. E a gente não podia deixar de falar sobre as oportunidades desse mercado para ele também. E é sobre isso que esse time fantástico vai falar com o pessoal que está de casa. Maravilha. Então, eu vou falar o nome aqui dos convidados da Carol. Gente, a Carolina vai conversar com o Marcos Boschettino, que é CEO da Nelógica. Também com o João Canhada, né, Carol? CEO da Fox Beach. E com o William Yoshihiro, que é nosso colega diretor na Genial. Carol, bom painel para você. Obrigada. O mercado de cripto tem crescido exponencialmente, chamado tanta atenção do mundo que, inclusive, grandes bilionários já fazem dessa classe de ativos a sua reserva de valor. Mas, onde tem volatilidade, existe também a oportunidade para o trader que pode se beneficiar desse espaço de tempo curtíssimo. O trader que aposta numa direção de valor, seja na alta ou na baixa. Já o arbitrador aproveita da diferença do valor de uma corretora de cripto para outra, comprando no valor mais baixo e vendendo no valor mais alto. Mas, é para falar sobre todas as oportunidades e os desafios desse mercado que eu convido aqui para compartilhar comigo esse painel, ainda que virtualmente esses caras fantásticos. Muito boa tarde, Marcos, João e William. Olha, um prazer compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho certeza que quem está em casa vai sair daqui com muito mais informação e pronto para fazer acontecer. E eu quero começar aqui o nosso painel já fazendo uma pergunta para o João. João, eu sei que a turma aqui já está acostumada a ouvir falar do papel do trader em si, mas talvez do arbitrador nem tanto assim. E aí eu queria que você falasse para a gente, qual é o papel do arbitrador e qual a principal diferença entre ele e o trader? Boa, boa tarde. Prazer em estar aqui podendo contribuir um pouquinho com o painel e falar um pouquinho do dia a dia aqui. O arbitrador tem a função de compensar essas diferenças de mercado, essas variações, essas distorções de preço. Então, eu aqui eu realizo esse trabalho tanto operando o mercado nacional quanto a arbitragem internacional, né? Então, propriamente, como as execuções de Bitcoins são bolsas, a gente não tem uma bolsa centralizada, não é que igual o mercado tradicional, né? Que tem ali a B3 e as corretoras são conectadas na liquidez da B3. Cada bolsa tem sua própria individualidade ali, né? Sua própria liquidez. E isso cria distorções de preço. Então, tanto a taxa que cada uma cobra influencia para essas diferenças de preço, mas também a liquidez entre elas. E aí o arbitrador vem trabalhando essas diferenças e tirando o delta ali entre uma e outra, entre essas distorções de preço. Marcos, você que aí, né, CEO de uma das empresas que é líder, na verdade, né, da distribuição de plataformas para o mundo trader, como é que tem sido essa questão? A gente está falando de um mercado descentralizado que não tem bolsa, o mercado funcionando 24 horas por dia. Como é que o trader se prepara para operar nesse caso, tá? Existe ali algum... como é que ele se norteia? Existe algum indicador? Enfim, como é que é feito isso no mercado de cripto? Maravilha. Pessoal, obrigado pelo convite de estar aqui. Parabéns pelo evento. Sensacional mesmo. Eu acho que, como o Rodolfo falou antes, é algo que é inexorável agora. Daqui só cresce. É só tendência de alta mesmo, tá? Eu sou entusiasta do mercado cripto há algum tempo, mas eu vejo cada vez mais, né, virando mainstream, como dizem, né, vindo realmente para a vida de todo mundo. Ontem, acho que foi ontem, né, que o próprio CEO da Visa falou que a Visa está muito sério em relação a cripto também, então a gente vê os institucionais, esses sinais todos, né, acontecendo no mercado. E o que é bacana é o seguinte, né, inclusive a gente licenciou a tecnologia essa tecnologia e adaptou ela com uma empresa parceira para esse mercado de criptoativos por uma demanda do mercado, porque, Carol, em linha com a tua pergunta, as dores, né, e a metodologia de abordar o mercado do ponto de vista de movimentação de preço são extremamente similares, né, para o que a gente conhece do mercado de ações, pelo que a gente conhece do mercado de futuros, com algumas diferenças aí que eu gosto de dizer que dão um toque especial, né, no mercado de cripto. Um deles, acho que foi mencionado aqui, né, 24 por 7. E para quem gosta, né, para quem é um bichinho que está no sangue como eu, é uma maravilha poder ver uma notícia às 9 da noite e ver tudo cotando e a possibilidade de negociar ou às 3 da manhã, como já aconteceu. Mas a rotina, em geral, e as metodologias, elas são bastante similares. Ou seja, eu posso tomar decisões baseadas em padrões de preços, né, que a gente consegue olhar graficamente, no fluxo das ordens, né, nas ofertas de compra e de venda, nos fundamentos, né, a gente vê, às vezes, as pessoas não percebem que o mercado de cripto, assim como uma empresa, tem ali o seu lucro, tem os seus múltiplos, tem o seu histórico de operação, demonstrativos financeiros, a gente tem uma certa similaridade com a blockchain, né, com o livro aberto de cada uma das criptos. Então, informações do tipo, o que a gente chama de on-chain analytics, né, dados ligados ao blockchain. Eu vou dar alguns exemplos aqui para todo mundo. Por exemplo, o fluxo de novas moedas vindo para dentro de uma exchange. Como é um livro contábil aberto, a gente consegue enxergar, através das ferramentas, esse tipo de informação. Ou mesmo a relação entre o hash power, né, o poder computacional de mineração de um ativo como o Bitcoin e o preço. Ou seja, por que as pessoas, né, daí vem as perguntas, né, por que as pessoas estão aumentando, diminuindo o poder computacional relativo de mineração na rede, pelo interesse econômico? Então, existe uma série de elementos, aí é riquíssimo, é absolutamente riquíssimo, mas talvez a beleza seja que a gente tenha essa transparência toda do mercado do ponto de vista da tecnologia, do blockchain, do que está por baixo, pelo substrato. E também, né, as mesmas dores, as mesmas oportunidades e as mesmas técnicas que a gente consegue ter nos mercados que a gente está mais acostumado na hora de fazer uma análise, uma previsão de preço. Perfeito. Já, já eu falo com o William, mas eu queria voltar, aproveitando o tema, para falar com o João. A gente está falando aqui da visão do trader, né? E o arbitrador, ele olha também para esses mesmos canais, mesmos indicadores ou já para uma outra direção? Olha, Brasília me incomoda mais do que as notícias relacionadas à cripto, né? Porque a arbitragem, a gente, na verdade, eu trabalho com dois ativos voláteis, né? Que é o dólar e o bitcoin. Em alguns momentos, o dólar chega a ser mais volátil do que o bitcoin recentemente, né? Então, a gente escolhe uma caixinha para tomar risco direcional, né? Então, não dá para... Normalmente, eu não tomo risco no bitcoin para a função de arbitragem. Uma coisa que eu faço na física, 100% comprado em bitcoin. Outra coisa é quando a gente está aqui profissionalmente fazendo... Trabalhando essas correções de mercado, né? Então, a gente toma um caminho, né? Então, poxa, recentemente aí a gente chegou a operar mais de 50 milhões de reais em um dia operando o mercado de câmbio, né? Basicamente, a gente compra bitcoin fora do país, revende para corrigir essas distorções no mercado nacional. E há um volume expressivo que há três anos atrás seria praticamente impossível, né? Então, o mercado, ele vem crescendo e também as oportunidades, elas vêm diminuindo. Cada vez mais é robô quem está atuando, muito menos operações manuais. Se a gente olhar no passado, 2017, bitcoin chegou a custar 20% mais caro no Brasil em vários momentos ao longo daquele ciclo de alta. E agora, por mais que o mercado tenha evoluído, também tem acontecido oportunidades nos momentos de grandes volatilidades, né? Do ativo. E, como o Marcos já citou, né? Mercado de cripto, 24 por 7. Então, a gente opera aí fim de semana, feriado, sábado, domingo, não importa o momento. Em alguns momentos, a gente escolhe a caixinha que a gente quer tomar risco, né? Então, operei ali no domingo, fico aberto em dólar para fechar na segunda ou compra posições para poder fazer hedge. Então, mas é um mercado bem interessante, continua crescendo e cada vez mais divertido. E a caixinha da esposa, né, gente? Fico pensando aqui, como é que deve ser essa loucura aí no final de semana? Porque a esposa do trader, ela já sabe que ela não pode nem falar com ele durante todo o horário de pregão. Mas o trader de cripto é isso, não tem mais horário, né? 24 horas por dia. Então, essa caixinha também, você coloca isso no seu gerenciamento de risco ou não? Olha, gerenciar o casamento é mais complicado que a compra de veda de cripto, né? Mas, recentemente, a gente teve uma volatilidade há duas semanas atrás, que começou ali no sábado por volta das 9 horas da noite e foi fechar no domingo às 8 da noite. Que delícia! Eu trabalhei todo esse ciclo, então, pô, deu 9 horas da noite e eu estava na mesa operando e fazendo acontecer, né? Então, assim, tem gap e a gente está trabalhando, né? Não tem pausa. Pô, estou nesse mercado há 8 anos, mas amo o que eu faço, vivo isso, respiro isso o tempo todo e tanto ali atuando. Pô, teve clientes que me ligaram no sábado às 11h30 da noite para comprar aqui na OTC da Fox Beach porque ele queria preço para aproveitar a queda do mercado, né? Então, a gente está aqui para fazer acontecer, para fazer história. Ah, com certeza vamos fazer. Bom, William, a Genial não é uma exchange, né? Mas qual é o nosso papel aqui em relação ao trader e ao arbitrador também? Qual que é a relação da Genial? Qual é o nosso papel dentro desse contexto? Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro é um prazer aqui dividir o painel aqui com o Max. com a Carol e com o meu cliente, parceiro aqui, professor de cripto aqui, o João. Vale assim, acho que, primeiro acho que explicar um pouco por que que não se vende cripto na plataforma da Genial ou nas outras plataformas de investimento. Acho que assim, acho que a Genial, acho que vale explicar, né? A gente tem dentro do grupo aqui banco, corretora, plataforma de investimento, tudo. E a gente é um setor regulado, né? Tanto pelo Banco Central como pela CVM e sendo assim, cripto por ser ainda um ativo ainda não regulado, a gente ainda não pode negociar, nem vender, nem distribuir esse ativo. Então, assim, por enquanto a gente ainda não pode vender esse ativo. E aí, qual que é a função da Genial? Tanto no mundo de arbitragem, no mundo de exchange, qual que é o nosso papel hoje? A gente tem que ofertar os serviços bancários para esse setor, né? Então, ou seja, a gente ajuda a desenvolver esse mercado, né? Pestando todos os serviços bancários, tanto para os arbitradores, tanto para, que nem o João mesmo falou, da parte de câmbio, né? A gente que fecha os câmbios dos arbitradores, tanto para oferecer a conta e as movimentações financeiras de todas as exchanges, quem aqui, a maioria aqui do público deve mexer com cripto, sabe que toda vez que tem que depositar dinheiro ou pedir resgate, toda a movimentação é feita pelo Banco Genial agora. Então, ou seja, nosso papel aqui, acho que vem desde 2017, que é uma parceria aqui, que desde 2017 a gente atua, a gente está aqui muito mais prestando serviços dentro do mundo regulado, prestando serviços, ofertando serviços bancários para esse setor que ainda não é regulado, mas vai ser em breve. Não, perfeito. E, João, a gente... Opa, perdão. Pode concluir. Eu até ia fazer um comentário, né? Graças a toda essa abertura que o Plural deu de entender o mercado, de participar, de ouvir os participantes, que o cliente final hoje acaba tendo um preço mais justo na sua compra e venda aqui no Brasil. Que aí esses gaps de arbitragem, eles são cada vez menores, né? E graças a essa parceria, essa abertura que foi dada ali em 2017, que vem evoluindo com o tempo, né? Eu não sei se o pessoal tem conhecimento disso, mas, basicamente, os bitcoins que são negociados no Brasil, em algum momento, eles foram adquiridos fora do Brasil por algum arbitrador ou algum cliente que comprou em algum momento passado, né? E está vendendo a posição e está ali dando liquidez. Mas a gente não tem mineração de bitcoin no Brasil. É muito pouco, é muito pequeno o volume relacionado a mineradores no Brasil. Então, você não tem esse suporte de liquidez local para poder ajustar o preço, né? Para poder dar o preço mais justo ao mercado. Aí é a função dos arbitradores e tudo isso que vem sendo construído, toda essa relação com o tempo e muito grato aí pela parceria com o Plural. Então, toda a cripto que a gente tem aqui no Brasil, ou só bitcoin é minerado no exterior e a gente faz essa importação, como é que é isso hoje aqui no Brasil? De uma forma simplória, poderia resumir que sim. Em algum momento, esse bitcoin, ele foi comprado, né? Ou foi por algum investidor que comprou no passado a um preço muito baixo e está ali vendendo a posição para comprar um imóvel, para fazer alguma coisa no seu dia a dia. Ou ele realmente está vindo ali de algum arbitrador que está atuando no mercado para poder trazer esse preço mais justo ao cliente final, né? A mineração de bitcoin no Brasil hoje é praticamente impossível. A gente tem a energia elétrica mais cara do planeta, os impostos, um dos mais caros do planeta. Se você vai colocar equipamento para mineração, você tem que importar, porque também no Brasil não se fabrica equipamentos para mineração. Então, você vai pagar a taxa de importação, também uma das mais caras do planeta. Então, assim, o ecossistema brasileiro não beneficia em nada a essa indústria de mineração que é tão crescente aí no mundo todo. Você vê vários países até começando a criar incentivos para esse tipo de operação e o Brasil realmente está ficando para trás quando o assunto é mineração e ainda tem muito para evoluir em todos os outros aspectos do ecossistema cripto. Perfeito. Marcos, eu queria saber de você o seguinte, você tem reparado que houve uma migração do trader do mercado tradicional para o mercado de cripto ou eles têm perfis distintos? O perfil é muito semelhante. Pessoas querendo, aproveitando a liquidez, os movimentos de liquidez para aproveitar essas flutuações de preço e se beneficiar dessas flutuações de preço, isso do ponto de vista de trading, naturalmente. Mas o que a gente percebeu não foi nem tanto uma migração, não são mercados mutuamente exclusivos. O que a gente tem percebido é uma complementação. quem desenvolveu habilidades no mercado futuro, no mercado de ações, no mercado de opções, percebeu, conforme foi estudando o mercado de criptoativos, que essas habilidades, digamos assim, elas são prontamente transferíveis para o mercado de cripto, com toda a liquidez, com os diferentes projetos, e todo esse ecossistema que vem evoluindo, como a gente está conversando aqui. Então, muito mais do que uma migração, que seria estou num, abandonei um, vou para o outro, a gente tem percebido uma adição. Então, temos muitos e muitos, a gente conhece muita gente que, por exemplo, utiliza o Profit e utiliza o Vector para o ambiente de cripto. Então, tem sido, vamos lá, a gente fez a brincadeira aqui a pouco do casamento, essa parte de noite, então, gerou problema nesse momento, a janta de noite não é mais a mesma coisa, mas, mesmo durante o dia também, virou mais uma classe de ativos que os traders têm como aproveitar, e as habilidades, elas são muito transferíveis, então, quase que um processo natural, muito mais de adição do que de substituição, de fato. E, João, você acha que o perfil do cliente hoje da Foxbit é mais desse investidor de longo prazo, que utiliza dessa classe de ativos como reserva de valor também, ou para fazer day trade? Olha, sem dúvida nenhuma, é um investidor de longo prazo, eu acredito que mais de 50% da base é o cliente que compra, e aí ele vai voltar daqui a um ano, dois, ele realmente está encarteirando aquilo, a gente, inclusive, ensina, tem vários textos no blog da Foxbit, como a pessoa fazer a própria custódia, a gente orienta que a custódia de longo prazo não é na corretora, a corretora não é carteira, tá, então, agora, se você vai fazer day trade, vai operar, vai operacionalizar, perfeito, pode usar a Foxbit, pode usar qualquer outra corretora para operações ali do dia a dia, mas a custódia de longo prazo, faça com você mesmo, você não precisa depender de terceiros, a tecnologia te permite essa liberdade de transportar recursos, de transacionar de forma livre, tem essas oportunidades de arbitragem, então, assim, a gente está falando de um ativo que ele é uma, posso chamar de uma commodity digital, o ativo é o mesmo, independente de onde você está adquirindo ou comprando, então, o cliente é fiel ao bolso, então, no final do dia, você tem que oferecer o preço mais justo para esse ativo que ele está adquirindo, porque ele tem a oportunidade de comprar o mesmo ativo no vizinho, então, você tem que dar ali o melhor trabalho, o melhor produto, a melhor condição, tem o perfil de trader, isso é uma coisa crescente no Brasil, ainda não é tão grande quanto eu gostaria, as corretoras, eu diria que até ali meados de 2018, as corretoras de cripto no Brasil eram quase que uma espécie de caixa eletrônica ou digital, o cliente entra com cripto e vai trader fora do Brasil, ou ele entra com reais e saca a cripto e vai trader fora do Brasil e operava em poucos momentos no Brasil, isso é um cenário que está mudando, as taxas estão diminuindo, a Foxbit já começou esse movimento de diminuir as taxas, a gente já listou o par de stablecoins contra BTC, contra Ether, e a pessoa já com uma taxa bem reduzida, então, esse movimento local, ele já se iniciou e que deve beneficiar os traders, os day traders que precisam, sim, de uma taxa melhor, mas é uma situação de ouve a galinha, as taxas não diminuem porque o volume não aumenta, o volume não aumenta porque as taxas são caras, então, a gente está nesse processo no Brasil e aprendendo, sempre aprendendo e contribuindo, enfim, e participar, ouvindo os clientes para tentar melhorar. Eu tenho certeza no que depender do Marcos, ele vai levar a turma do trading do Profit lá para a Vector para operar no mercado de cripto 24 horas por dia, eu não quero nem ver o que isso vai dar. Bom, William, a gente estava falando ali do papel do banco junto com o arbitrador e o trader e a gente falou que a cripto em si ela ainda não é um mercado regulado, mas o que você acha que tem de principal diferença entre o mercado tradicional para o mercado de cripto? Pô, acho que, primeiro assim, se olhar o trader, o trader ele tem, hoje todo mundo aí que na verdade entra no mundo cripto se sente um pouco trader, porque o negócio é tão volátil que ou ele ganha ou ele perde e está se sentindo um trader, acho que tem logicamente as pessoas que põem ali e vê como investimento de longo prazo, não olha mais, vê daqui um tempo aí, vê que valorizou para caramba e se beneficia e tal. Mas assim, acho que o mundo tradicional aqui, os traders, meus amigos todos são do mercado tradicional, eu estou há 20 anos no mercado tradicional, a gente está aqui, eu particularmente, graças aos meus clientes aqui, o João é um deles, conheci o mercado em 2016, 2017, então foi legal, assim, porque de lá para cá, a gente, sendo humilde aqui, a gente aprendeu muito com eles, a gente cresce junto aqui, a gente desenvolve junto esse mercado e basicamente, assim, que nem o mesmo Marcos falou, acho que é bem complementar, assim, acho que poucos, acho que posso falar tanto para mim como para os meus amigos, assim, muita gente tem medo ou receio de entrar, todo mundo adora falar isso aí é uma pirâmide, isso aí é uma bolha, todo mundo adora falar isso aí vai estourar, tal, e principalmente o trader tradicional, porque ele está acostumado a ver ali, acompanhar o mercado, a notícia, tem lá a Bloomberg que vai falar a notícia, vai sair o índice lá nos Estados Unidos, eu vou acompanhar, vai impactar o preço, já o trader aqui, até lá atrás, vamos iniciar a carreira ali, o pessoal olha lá, tem o lado fundamentalista, o grafista, aqui a moeda, cripto, é muito mais você está antenado nas informações, grafista, logicamente, então tem uma grande diferenciação, acho que não é tão igual, assim como o Marcos falou, acho que é bem complementar, acho que, eu gosto muito que todo mundo fala, acho que tem que ter alguma coisa na carteira, acho que tem que ter dentro do seu portfólio ali, um tamanho que não te incomode também devido à volatilidade e um negócio que você pense ali no longo prazo, e ter dentro da sua carteira de portfólio, acho que é super importante. No final das contas, caro é não ter nada, né? Marcos, eu queria saber, de vocês também, em que momento você identificou a necessidade de criar uma plataforma profissional focada no mundo de cripto e por que que esse trader também deveria utilizar essa plataforma a favor dele? Isso facilita, ganha agilidade? Como é que facilita isso no dia a dia do trader de cripto? Primeiro eu fiquei pensando aí como o William deve agradecer ao João que botou ele em cripto em 2016, né? Pô, então pegou um preço médio aí de Bitcoin e outras coisas sensacionais, né? Então, poxa, parabéns mesmo. mas tudo, tudo, né, Carol, ouvindo o mercado, né? Ouvindo os clientes. Então, a gente começou em 2017 lá, né? A gente, a gente, óbvio, sempre em contato com a nossa base de usuários, a gente viu o pessoal, poxa, que legal, eu queria, queria também poder operar esse outro mercado, mas eu quero operar direito, eu quero operar com ciência, eu quero operar com metodologia. Então, e nós fomos ver, por isso que a gente fez até, licenciou tecnologia e fez essa plataforma da maneira mais rápida possível, junto com a Vertex, justamente para poder entregar a mesma, o mesmo, né, digamos assim, ferramental de tomada de decisão que envolve, né, a análise de ordens, a parte de movimentação de preços, a parte de notícias, e com esse, voltando a mencionar, com essa pimenta a mais, né, eu também como investidor e trader de cripto, eu sempre olhei muito, eu gostava de, eu gosto muito de estudar os projetos, mas olhar muito também como é, onde é que eu posso buscar alguma simetria, onde é que eu posso buscar uma informação a mais. Então, quando a gente olha no mesmo lugar, preço, eu tenho a ferramenta de negociação e eu tenho também essas outras informações, né, ou seja, explorando essa vantagem, que ao contrário do mercado normal, eu tenho muito mais informação porque os livros contábeis, digamos assim, de todas as empresas, né, estão abertos em tempo real. Alguém movimentou de um exchange para outro uma quantidade grande de cripto, a gente sabe na hora, né, ou daqui a pouco, né, alguma movimentação, saiu alguma notícia e a gente viu que aquela notícia realmente gerou movimentação por aumentos de volume, a gente sabe também praticamente na hora. Então, compondo isso, né, colocando esses elementos, né, a vontade dos clientes, a similaridade, né, em termos de dores, né, do mercado e a possibilidade de qualificar com essa camada extra de informação, a gente ficou claro que era algo que nós tínhamos que ajudar a contribuir, a desenvolver, fazendo o nosso papel tecnológico aqui em parceria com as exchanges, com as instituições. Então, um caminho bem natural e, infelizmente, a gente está fazendo a nossa contribuição aí para essa jornada também. Bom, eu sou apaixonada pelo Profit na Genial 29,90 e a Vector, você me disse que eu vou ganhar também uma plataforma da Vector e eu vou te cobrar, hein, Marcos? Nós três, inclusive, aqui, não é verdade, pessoal? Então, deixa comigo. Bom, a gente sabe que o trader, né, tem toda essa questão da volatilidade que é muito importante e também da liquidez. Então, João, eu queria saber quais são as criptos mais negociadas também no mundo de trader. Olha, na Foxbit, mais de 80% é Bitcoin, não tem realmente, porque o cliente que a gente atende é muito mais esse perfil investidor, tem alguns clientes de recorrência e tal, mas Bitcoin é brutal a diferença comparada aos outros pares, mas XRP é uma que está crescendo bastante. Para o arbitrador, a XRP é interessante pela velocidade de operações, então, enquanto o Bitcoin eu preciso ter liquidez, eu preciso ter capital de giro para poder operacionalizar, o XRP eu consigo movimentar de corretora A para B em segundos, então a velocidade de transação é muito importante, enquanto que o Bitcoin levaria ali de 30, 40 minutos para poder confirmar na rede e eu poder efetivamente vender se eu não tenho capital de giro. Se eu tenho capital de giro, isso está resolvido, mas para quem é um novo entrante, quer participar, quer fazer esse tipo de movimento no mercado local, regional, aqui Brasil, Brasil, ou entre as corretoras brasileiras, ou mesmo internacional, o XRP seria uma boa aposta para poder começar o seu negócio de arbitragem para quem quer operacionalizar. Ainda com você, opa, claro. Só complementar uma coisa que o Marcos falou, que acho que é importante, não agradecer, logicamente, o João, ele me ajudou muito no começo de 2016, 2017, mas acho que assim, acho que vale mostrar também uma coisa que o grupo aqui ajudou bastante ao setor, logicamente, quando a gente abriu as contas das exchanges aqui, lembrando que o primeiro boom aqui em 2017 foi o ano que bateu 20 mil dólares, todo mundo começou a aderir, teve um crescimento muito grande de usuários, e naturalmente quando cresceu ali assustaram os bancos que tinham as contas dessas exchanges e inevitavelmente eles cortaram as contas dessas exchanges. Naquela época era concentrado bastante na Foxbit e no mercado Bitcoin e a gente aqui como grupo aqui, a gente que abraçou aqui o setor, a gente falou assim, vamos atender com a conta eu acho que assim, pouca pessoa, as pessoas não sabem, mas acho que uma coisa que a gente fez aqui que ajudou muito ao cliente, ao usuário final ali foi ter colocado o sistema de API, para quem não sabe ali a identificação, o tempo real ali do recurso quando ele é depositado, acho que uma dor de quem operou ali em 2016, 2017, pode dizer ali que ele mandava o recurso lá para a exchange, demorava aí, o João pode falar melhor, duas semanas, sei lá, demorava muito tempo até o recurso ser localizado ali e ele poder finalmente comprar a cripto e a gente criou aqui um sistema aqui que até hoje as exchanges usam e assim que deposita o dinheiro imediatamente aparece ali, então, eu devolvi, então, ou seja, o que eu agradeço aqui que me introduziu ao mercado, mas a gente também contribuiu bastante ao mercado. Gente, é incrível, né, que essa questão agora do Pix e o mercado de cripto funcionando 24 horas por dia, eu sou uma pessoa que eu confesso, eu abri minha conta numa corretora de cripto, era um sábado, 11 horas da noite, fiz o meu Pix e comprei Bitcoin, tudo isso em 15 minutos, gente, então, realmente, é uma facilidade, é um acesso muito mais ágil até do mercado tradicional, então, sem dúvida, isso acredito eu que facilite a entrada de novos entrantes, né? Ô, Carol, mais uma informação assim, que só desculpa interromper, que é legal também dividir, que nem eu falei anteriormente, a gente representa mais de 90% do mercado de movimentação das exchanges aqui, todo mundo que movimenta aqui, provavelmente, mais de 90% do mercado de cripto circula aqui no nosso grupo, né, porque a gente tem todas as exchanges plugadas aqui, então, todos os clientes depositam, resgatam aqui usando o nosso banco e eu peguei até por curiosidade e falei, deixa eu ver o que é números aqui que a gente movimenta, né, a gente tem uma movimentação mensal aqui, mais de um milhão de transações por mês e de cripto, então, ou seja, quem deposita ou resgata lá a cripto, a gente tem mais de um milhão de transações, assim como o Marcos falou lá das informações ali que vocês têm dos fluxos e tal, a gente também tem aqui, eu posso afirmar aqui, o boom que foi 2021, logicamente, 2017 também foi um grande boom, mas esse ano aqui, os números de depósitos, volumes negociados, a quantidade aqui é impressionante e o PIX, você comentou, facilitou muito esse mercado também, tornou 24 por 7 também, valores mais baixos também, a questão de custo, putz, aqui a volumetria explodiu, acho que é bem legal isso. Depois do Janiel Crypto Summit, então, meu filho, o negócio vai explodir, vai dobrar, vai sair de um milhão para dois milhões, o negócio vai ficar uma loucura. Em 2017, a gente chegou na Foxbit a ter 12 pessoas para fazer, basicamente, olhar extrato, o cara crachar e liberar crédito ao cliente, então, era uma operação 100% manual e com certeza as APIs aí do plural contribuíram bastante, hoje o meu time financeiro aqui é piloto de avião, então, tudo rola automático, eu tenho duas pessoas, a gente, nesse pico, dia 8 de 1 desse ano, a gente teve quase 5 mil novas contas em 24 horas e mais de 10 mil piques em um único dia, se eu tivesse operação manual, seria impossível dar conta de tudo isso, e isso, 12 mil piques somente é a entrada, fora o SACS, então, realmente, fenomenal, toda essa evolução, o tech, o plural já é o Open Banking desde 2017, o pessoal está falando de Open Banking aí no mercado, mas, raiz mesmo que já está funcional, só conheço um. Marcos, a gente falou aqui de muita coisa boa, mas é importante que a gente fale também dos riscos atrelados a isso, então, eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos do trader também no mercado de cripto, quais seriam eles, como é que ele pode se precaver disso? Vamos fazer mais de uma vez o paralelo com os mercados normais, com os mercados que o pessoal está acostumado. Existe, existem alguns riscos extras, então, talvez você já comentou no outro painel, eu sou um que, no passado, eu tinha uma wallet em papel, minhas chaves estavam impressas, minhas chaves privadas, e eu, em uma mudança, eu perdi, então, eu tinha alguns bitcoins a um preço bem interessante e que eu nunca mais vou recuperar, então, no mercado de cripto tem esse detalhe, ou seja, óbvio, está no exchange, se está movimentando, a exchange conhece as chaves privadas e hoje o nível de segurança está muito bom, está muito bom das exchanges em geral, ou pode também estar com as chaves no que se chama de cold wallet, uma carteira frio e na hora que foi transacionar passa para a exchange, então, esse é um risco que a gente, em geral, não se preocupa tanto do mercado regulado e é um risco a mais que existe. Agora, agora, de resto, vamos lá, desconsiderando, se a gente estiver trabalhando com nomes de peso, nomes conhecidos, não vamos falar de risco de crédito, risco de liquidação, a gente tem os riscos naturais de liquidez, porque a gente está falando muito de BTC aqui e outras criptos, mas tem, hoje, hoje, se a gente olhar, são literalmente milhares de criptos, eu tenho na minha carteira algumas bem, vamos usar uma palavra aqui, bem sinistras, mas é porque eu gosto de, também gosto de botar o pé na água e molhar, um pouquinho para conhecer os projetos. Então, a gente tem o risco de liquidez, a gente tem o risco de estar no lado errado do trade, surgir uma notícia ou alguma movimentação, como também, no caso do pareamento de algumas criptos com o real, existe também o risco cambial do próprio dólar, se a gente acaba acompanhando algumas outras, alguns outros mecanismos. de forma geral, a mesma recomendação que a gente dá para o mercado regulado, que é usar a tecnologia, conhecer os riscos, posicionar os stops, ter uma gestão, uma gestão consciente do que está fazendo, com uma abordagem científica, poxa, eu aceito perder tanto aqui, eu vou colocar tanto do meu capital em risco. Então, fora essas particularidades do universo cripto, de resto, é a mesma coisa para alguém operar futuros, é a mesma coisa que alguém operar ações, seja day trade, seja swing, seja position, que é fazer o acompanhamento do mercado, que é entender os seus próprios limites e fazer o gerenciamento de cada uma das operações. Agora, para mim, o mais complexo é justamente esse, quando a gente começa a trabalhar com múltiplas carteiras, a pessoa tem que ter uma organização a mais de cuidar das suas senhas. Então, talvez esse seja o único elemento, de resto, é muito parecido, expor o que pode expor, colocar os limites, os stops, utilizar a tecnologia para gerenciar e se divertir com outro mercado. No final das contas, arriscado é tudo aquilo que você não conhece, então, educação é o mais importante sempre. Bom, eu queria saber, agora do João, novamente, que eu agarrei ele no negócio do João. O mercado de cripto, ele não é alavancado aqui no Brasil como o mercado tradicional de futuros, você acha que isso ainda limita esses novos entrantes de day trade no mercado de cripto? Ah, sem dúvida, toda a liberdade que o cliente tem de operacionalizar e alavancar o fluxo de capital dele fora do país e a gente está falando de Bitcoin, de criptomoeda. O Bitcoin não tem domicílio bancário. Onde está o Bitcoin? O Bitcoin está na internet. O que você tem aqui é um acesso a uma senha aos ativos, mas o Bitcoin está na internet, ele não tem domicílio bancário. Então, a liberdade do cliente operacionalizar isso é enorme. Ele realmente pode comprar Bitcoin no Brasil, alavanca na China, traz lucro para o Brasil, enfim, obviamente, tem todos os aspectos legais, regulatórios, TVN 1888 de 2019, tem várias questões que estão avançando no Brasil, mas realmente aí cripto tem bastante coisa para evoluir aqui no Brasil ainda. A regulamentação ainda está caminhando, tem duas sendo debatidas, essa semana, inclusive, unificaram a do Senado com a Câmara lá em Brasília e a gente está só no começo. e tem que tomar até cuidado, porque dependendo de como isso for regulamentado no Brasil, só vai afujantar os investidores locais e levar todo esse fluxo financeiro para fora do país. Os reguladores têm que entender que a gente está falando de um ativo que não tem domicílio bancário. Com um clique, eu passo a operar Bitcoin na Coreia. Então, é muito rápido, é muito fácil todo esse trade. Perfeito, a gente já está aqui quase caminhando para o final, mas eu estou sabendo que o Marcos está muito blogueiro e ele trouxe toda a audiência dele aqui para dentro do nosso programa e a gente tem uma pergunta aqui da plateia, nossa plateia digital maravilhosa. Quem temos aqui? Olá, muito boa tarde. Fala seu nome, por favor, e a sua pergunta. Oi, boa tarde, pessoal, eu sou o Renan. Bom, a minha pergunta para vocês é muito relacionada ao que vocês falavam no mercado 24 por 7, eu tenho bastante amigos que operam day trade e eu percebo que eles estão realmente uma parte migrando para day trade em criptomoedas e eu vejo que muita gente sempre quis operar day trade, mas nunca conseguiu por trabalhar em horário comercial, não ter tempo de acompanhar durante o dia e eu queria saber se vocês acham que esse mercado de day trade em criptomoedas é uma saída para essas pessoas e como que eles fazem para começar nesse mercado. É uma boa pergunta. E aí, Marcos, é contigo. Ficou um pouco baixo o áudio aqui para a gente, se puder, se o William e o João Eu também não escutei, se puder resumir eu ajudaria. Isso. Na verdade, ele estava dizendo que como o mercado tradicional acontece no horário comercial acaba limitando muita gente que trabalha. Como a gente tem um mercado 24 por 7 de criptos, a gente consegue então trazer um pouco desse público para dentro desse mercado. se é uma possibilidade. Ah, certamente, eu acho, eu tenho uma visão até pegando em linha com o que o João falou, que de fato, por exemplo, e fazendo justo também ao trabalho que a Genial tem feito com o Open Banking, eu acho que os meus dados, os meus dados são meus. Se eu ver que uma fintech impresse um serviço, isso não pode ser de uma instituição, da mesma maneira ter o meu dinheiro, eu tenho que ter liberdade de trabalhar com ele e a gente tem que ter um ambiente regulatório bom no Brasil justamente para não acontecer o que o João comentou antes. Dito isso, eu acho que é muito legal isso, a gente vai ter a liberdade de, cada vez mais, já tem hoje, de, poxa, eu tenho a minha atividade durante o dia no qual eu tenho que ficar mais concentrado, mas eu tenho uma parte da minha carteira que de fato eu estou estudando, eu estou me educando sobre essa classe de ativos, eu conheço as particularidades dela, eu estou aprendendo como posso explorar isso em benefício da minha pessoa, da minha família, então eu acho que com o tempo naturalmente a gente vai ter uma atividade muito grande de brasileiros operando também, isso já está acontecendo, mas operando aí no início da noite, no início da madrugada, no final de semana, como tem acontecido e eu acho que isso é uma tendência, a gente está falando aqui, eu já ouviu da um milhão de transações aqui na Genial de entrada de recursos por o período, eu acho que nós vamos ver isso 20, 200, 200 mil vezes maior ao longo dos próximos meses e a gente vai ter essa liberdade de não dependendo da hora, não dependendo do dia, quando a gente quiser, quando a gente puder e é algo que vem a qualificar as nossas escolhas como traders, como investidores, acho que é algo que vem agregar muito na vida de todo mundo. Perfeito, muito obrigada, muito obrigada Renan pela sua participação. Obrigado. Bom, e para fechar aqui com chave de ouro, aquela pergunta, fatídica pergunta, a gente viu aí 2017, Bitcoin a 20 mil dólares, agora 2021 a 63 mil dólares. João, a pergunta é para ti, homem de Deus. Qual é o próximo topo do Bitcoin e em quanto tempo isso vai acontecer? A pergunta de um milhão de dólares. Carol, já vou clicar aqui, onde o João falar, já vou clicar. Olha, em 2017, eu não vim de nada, me arrependo, então eu posso estar errado nesse momento, mas eu acredito que a gente está na metade desse ciclo de alta, então a gente tem muito para ir, eu tenho uma convicção, uma certa convicção pessoal aqui que a gente vai ver Bitcoin a 100 mil dólares esse ano, tá? Uau! Obviamente, posso estar errado novamente, mas do meu portfólio pessoal, eu não vendi nenhum Satoshi ainda. Então dá tempo de comprar ainda. Acredito que sim, eu sou quase desbancarizado, mas eu vivo disso, mas a minha vida é toda cripto e sempre que eu posso vou melhorando o meu preço médio aqui. Maravilha! O nosso é o almoço brasileiro aqui, tem que acompanhar o João, quando ele vender tem que ficar esperto aqui. É, qual é a roupa do João nas redes sociais, por favor, turma, vamos lá! Boa! Pega aí, João Canhada, pode procurar Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso. Perfeito, bom, pessoal, quero agradecer muitíssimo o Marcos, João, Willi, a presença de vocês, tenho certeza que quem está lá de casa aprendeu muita coisa, foi realmente fantástico, quero agradecer a todos vocês pela participação, mas fiquem aí, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer. Denise, é com você! E aí... Música 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 Legenda Adriana Zanotto